Boas vindas ao canal Anizumo! Hoje você vai assistir a um Insekai de um esqueleto poderoso. E não, apesar de ser bem parecido em algumas partes, não é Overlord. Esse anime chamado de Gaikotsuki Shisama tem um tom mais de comédia puxado pra ação. Então ative as legendas e vamos lá! A história começa com um enorme cavaleiro recobrando sua consciência. Ao acordar ele fica assustado por estar longe da civilização. Mas quando olha pra roupa que está vestindo, juntamente com seus equipamentos, percebe que já conhece muito bem essa armadura. Afinal, ele mesmo criou esse personagem, o Ark Lalatoya, com quem passou horas e horas jogando no seu game favorito. Se dando conta de que foi parar no mundo do jogo, ele testa as habilidades do seu personagem. E descobre que tem não somente a da sua classe, mas de todas as anteriores que evoluiu até chegar na atual, que é a de Cavaleiro Espiritual. Todas as vantagens desse personagem, porém, vieram com um custo. Na hora de criá-lo, ele resolveu usar a skin de um monstro. Por sorte, a enorme armadura oculta sua aparência. Mas agora ele terá que manter a sua face em segredo das outras pessoas, se não quiser ser caçado como um esqueleto. Chegando em uma cidade, suas suspeitas de estar em um mundo de fantasias são confirmadas, quando o protagonista avista uma linda elfa com orelhas pontudas. Parece que há alguma tensão no ar por ela ser de uma raça diferente. Então, apesar da empolgação, o Ark decide não se aproximar mais dela. Com fome e sem dinheiro, o homem se dirige até a guilda dos mercenários em busca de um trabalho. Apesar de estranhar alguém com uma armadura cara como a dele estar buscando um bico, o atendente explica que ele terá que derrotar três inimigos, como um teste para entrar na guilda. De volta na floresta, ele derrota um enorme javali e também um orque. Enquanto o procurava pelo terceiro inimigo, ele avista alguns bandidos atacando uma carruagem e para para pensar se seria realmente inteligente interferir os ladrões. Mas quando percebe que tem donzelas em perigo, rapidamente parte para a ação. Para sua surpresa, os criminosos foram extremamente fáceis de derrotar e logo ele já estava a sós com as mulheres, a nobre Lauren Luvierte e sua empregada Rita. Enquanto as garotas vão se trocar, ele aproveita para lutear os inimigos caídos. Após escoltar as jovens até a cidade, ele retorna à guilda. Com os bandidos derrotados, cumpriu todos os requisitos para se tornar um mercenário. E agora, com dinheiro, alugou um quarto e também comprou uma bela refeição que saboreou o feliz da vida, com um futuro promissor em um mundo de RPG. Na manhã do dia seguinte, o homem pega uma missão de coleta de ervas na guilda. Ele poderia aceitar missões bem mais difíceis, mas buscando conhecer o novo mundo em que se encontra, acaba pegando uma para iniciantes. Chegando na vila, o cavaleiro encontra uma criança chamada Marca. Sua missão, na verdade, vai ser o de escoltá-la enquanto coleta as ervas. Ela explica que desde que o seu pai faleceu, a sua mãe encara dois empregos e mal tem tempo para respirar. Ela quer ajudá-la, pelo menos coletando as ervas para facilitar o serviço da mãe. Durante a coleta, uma criatura surge. É uma pequena raposa que está ferida. O cavaleiro então usa uma magia de monge para curá-la, o que deixa a Marca impressionada, comparando-o a um sacerdote. A raposinha parece ter se apegado ao arque, que dá a ela o nome de ponta, antes de prosseguirem com a coleta juntos. Chegando ao fundo da floresta, Marca avista uma enorme árvore que sinaliza o local das ervas que precisam para preparar as poções que sua mãe vende. Empolgada, a garota corre para coletar os recursos, sem perceber o perigo bem à sua frente. Um enorme basilisco surge entre eles. Essa criatura horripilante é extremamente perigosa, pois seus ataques podem petrificar quem quer que seja. Por sorte, o cavaleiro já enfrentou um basilisco antes no videogame, e reconhece que um monstro tão forte não deveria estar tão próximo da civilização. Após salvar a garotinha de um destino cruel, ele invoca uma poderosa habilidade, chamada julgamento, para eliminar o basilisco com apenas um golpe. Parece que a criatura estava com um anel estranho preso ao tornozelo, mas antes que o protagonista pudesse analisá-lo, ele quebra e se desfaz. A garotinha diz que todos na vila ficaram contentes com a notícia desse monstro ter sido derrotado, temendo que seus dias de tranquilidade sejam ameaçados. O cavaleiro, porém, pede para Marca guardar esse segredo apenas entre eles. No caminho de volta, o Ark caça um gigantesco javali, que retornando à vila, entrega juntamente com a Marca para que todos pudessem festejar. Mais tarde naquela noite, vários soldados derrotam outro basilisco com bastante dificuldade, para apenas se depararem depois com o corpo de outro basilisco, muito maior que o Ark havia derrotado antes. Eles repararam que o monstro foi subjugado com um único golpe, e se perguntam quem seria capaz de manejar uma espada tão grande. Enquanto isso, o autor dessa obra está em seus aposentos, junto de seu novo companheiro, distraído do que suas ações poderiam vir a causar. Pouco tempo depois, Ark encontra-se em uma caverna cumprindo uma missão diária para poder pagar as suas despesas. Dessa vez, ele se depara com vários bandidos, e após derrotá-los, encontra pilhas de moedas de ouro. Enquanto juntava os pertences dos bandidos, notou gaiolas vazias, mas como não tinha conhecimento do que se tratava, ele simplesmente as ignorou. Em uma cena distante, vemos o responsável pela tentativa de assassinato da Lauren Luvierte, que também é o responsável pelos basiliscos soltos. O Lorde Triton de Ento é um lacaio do príncipe da Cares, que está tentando desestabilizar o reino para incitar uma guerra. Triton também está irritado pelo seu filho, o Dolan, estar pondo seus negócios em risco devido a sua operação ilícita de venda de escravos. Saindo da caverna, a Ark se depara com um ataque surpresa. Uma elfa começa uma luta, o chamando de bandido. Não demora muito, e ele reconhece-a como sendo a mesma que tinha visto no beco da cidade. Tentando argumentar com ela durante a luta, não adiantou em nada. A batalha somente tem uma trégua quando ela vê Ponta sobre o ombro do cavaleiro. A elfa se acalma, agora acreditando que ele não é um dos bandidos. Porque Ponta é uma criatura espiritual que dificilmente se aproxima até mesmo de elfos. E estar calma ao lado dele prova que o homem não é mal intencionado. Vendo os dois juntos, a elfa explica seu objetivo ali, que era o de impedir que crianças da sua raça que foram sequestradas fossem vendidas no mercado negro. Porém, Ark avisa já ser tarde demais. As gaiolas estavam vazias. Ele se oferece para ajudá-la a encontrá-las. Mas ela, sendo uma elfa, recusa a sua ajuda. Com um visível desdém pelos humanos, ela avisa que isso deve ser resolvido pelos elfos e some floresta adentro. Voltando para a taverna, Ark fica pensando em seu encontro com a mulher. Ele não teve nem mesmo a chance de perguntar qual era o seu nome. Na manhã seguinte, se dirigiu para a floresta em busca de encontrá-la. Não demorou muito e acabou encontrando as crianças elfas que estavam sofrendo na mão do Dolan. Antes que pudesse tomar uma iniciativa, a elfa de armadura entra em cena para o resgate das crianças, derrotando vários dos sequestradores. Porém, o Dolan pega as crianças de refém e a obriga a baixar as armas. Quando ela estava prestes a se render, Ark toma a iniciativa e teleporta-se entre as crianças e o bandido, rendendo ele. A batalha finaliza em favor da elfa. Após a vitória, Ark está satisfeito em libertar as crianças e a elfa nota que elas estavam usando poleiras que comiam mana, que as impediam de escapar, pois não poderiam usar as suas habilidades. O protagonista se oferece para remover as coleiras. Apesar dos protestos da elfa, ele usa sua magia para dissipar maldições e curar feridas. As crianças agora estão livres e expressam sua gratidão a ele. Logo em seguida, a elfa convoca um pássaro mensageiro para levar as crianças para um lugar seguro. Outros elfos chegam para buscar as crianças, se despedindo de Ark com relutância. Ele promete que se algo de ruim acontecer com elas novamente, virá correndo para resgatá-las. Agora, a sós, a elfa pergunta a Ark quem ele realmente é e ele confessa ser um viajante mercenário com sua companheira ponta. A elfa se apresenta como Ariane Glannis Maple, uma elfa guerreira, e expressa sua gratidão pela ajuda que ele prestou. O pássaro mensageiro retorna, informando a Ariane que os outros elfos foram resgatados e que ela deveria voltar. Ela pergunta a Ark se ele é realmente um mercenário e após se confirmar, pede para contratar os seus serviços. Agora, pensando na oferta, o cavaleiro pergunta se seus companheiros não vão estranhar um humano devido aos conflitos raciais dos elfos com eles. Ela afirma que graças às habilidades que ele demonstrou, sua participação na missão será mais do que bem-vinda. Aceitando o contrato, eles se teleportam para perto de Diento, a cidade onde outros elfos estão sendo mantidos em cativeiro. Ariane ainda está impressionada com o quão longe eles conseguiram se teleportar e como essa magia será útil no resgate. Na cidade, eles encontram com Danca, que esteve coletando informações. Juntos vão até uma taverna para discutirem o plano de resgate enquanto se alimentam, mas Ark recusa a comida por medo de mostrar o seu rosto. Danca fala sobre a localização da sede dos sequestradores, acreditando que os elfos estejam no porão. Eles combinam de agir à noite e Ark avisa que tem alguns assuntos pendentes antes de sair da taverna. Na verdade, ele só estava com fome e queria ir a algum lugar discreto onde pudesse remover o seu capacete. Agora a sós, Danca pergunta a Ariane se Ark é realmente confiável. Ela explica como eles se conheceram e como ele a ajudou quando ela estava prestes a ser pega. Se comparando de forma desfavorável a sua irmã mais velha, Evin, Danca aceita a explicação e pede a ela que tenha mais cuidado. Logo, ela se tornará tão habilidosa quanto sua irmã. À noite, eles se esgueram até o prédio onde os sequestradores mantêm os elfos cativos. Enquanto se preparam para invadir, notam alguém observando-os de longe. Teleportando para dentro, eles decidem se dividir e procurar pelas crianças e andares diferentes. Ark utiliza sua habilidade de teleporte para se mover silenciosamente, mesmo vestindo essa armadura barulhenta. De repente, é surpreendido por um ataque da pessoa de roupas pretas que havíamos visto agora há pouco. Para sua surpresa e alegria de Otaku, a agressora é uma ninja com orelhas e cauda de raposa. Em voz alta, ele expressa sua surpresa, empolgado por ter encontrado uma ninja, mas não sabe como responder quando ela questiona como ele sabia o que ela era. Antes que o conflito pudesse se intensificar, Ponta aparece acalmando a garota. Ela rapidamente percebe que Ark não é uma ameaça e pergunta se ele está lá para resgatar as elfas sequestradas no porão. Ele confirma, então ela entrega documentos confidenciais de transações que nobres fizeram na compra de escravos elfos e também a localização de mais elfos do Lorde Triton. Ark agradece Ponta por ser um animal espiritual que já o salvou de muitos problemas. Reunindo-se com Danca e Ariane, Ark informa onde as elfas estão e avisa que há duas na mansão da cidade, além dos papéis em sua mão que mostram um contrato de venda de escravos feito pelo Senhor Didiento. Ele não menciona o seu encontro com a ninja e partem para o resgate das elfas no porão, levando-as para um lugar seguro usando sua magia. Danca fica ainda mais impressionado com a habilidade de Ark de dissipar maldições e remover os colares que sugam a mana das elfas. A confiança em Ark aumenta e Danca pede sua ajuda para resgatar as outras elfas na mansão da cidade, enquanto ele leva as que já foram resgatadas para um lugar seguro. Ark aceita e se teleporta novamente. Eles estão se dirigindo à mansão, mas o teleporte de Ark é descoberto por dois soldados. Agora expostos, eles iniciam uma investida para chegar ao quarto do Lorde Didiento onde as elfas estão mantidas. Chegando lá, Ark rende o Lorde e as elfas ficam agradecidas pelo resgate. Em meio à confusão, ele descobre um quarto secreto cheio de ouro e convence a Ariane a levá-lo junto, argumentando que sem dinheiro seria difícil continuar o tráfico de escravos. Embora a Ariane acredite em Ark, ele está mais interessado em ficar com toda a grana do que na causa. Não muito tempo depois, explosões são ouvidas no castelo. Ark pergunta a Ariane se ela sabe o motivo dessas explosões, mas ela responde que Danca está escoltando as elfas e não voltará. Então ele conclui que pode ser a ninja que ele encontrou antes e decide sair dali o mais rápido possível. Agora, longe da confusão, Ark diz que esse é o fim do contrato entre eles, apresentando a nova pilha de dinheiro. Ariane pergunta o que ele irá fazer agora, mas ele ainda não sabe, então ela propõe que ele vá com ela para a vila dos elfos, já que ainda há muitos elfos raptados e sua ajuda seria de grande valia. Porém, para que um humano como ele possa entrar na vila, é necessário que o ancião permita. Com medo de ser exposto durante seu encontro com o ancião, Ark explica que não pode tirar sua armadura e mostrar o seu rosto, pois teme ser atacado pela elfa. Ela, no entanto, promete que não o atacará e confiante em sua promessa, Ark mostra seu rosto pela primeira vez a alguém. Depois de um leve choque, ela pergunta o que aconteceu com o protagonista. Ele diz que não sabe, só lembra de ter acordado em uma floresta nesse estado e desde então tem procurado uma forma de quebrar sua maldição. Ariane acredita nele, já que ele não parece ser um morto vivo, uma vez que os animais espirituais não o evitam. Ela promete ajudá-lo a encontrar uma cura, enquanto ele a ajudar a salvar os elfos e assim os dois partem para a vila dos elfos. No caminho, Ark usa seu teleporte sem ver o que havia à sua frente e acaba caindo perto de um rio. Decidindo parar ali para passarem a noite, eles pescam no rio e têm um instante de serenidade diante da fogueira. Enquanto isso, na capital humana, o rei Carlon, seus filhos Sect e Dakaris e a filha Yuriana decidem investigar os rumores de escravidão que violam o tratado de paz entre humanos e elfos. Eles decidem entrar em contato com os elfos, embora fique claro que ambos os príncipes têm suas próprias motivações secretas. Yuriana tem certeza de que Dakaris está envolvido no comércio de escravos e que Sect tem um plano para expô-lo, fortalecendo assim sua própria reivindicação ao trono. Ela decide garantir que o diálogo com os elfos ocorra bem e entre em contato com sua irmã Seriarna, que se casou com o governante do ducado de Limbult, o único domínio que atualmente comercializa com as terras élficas. Algum tempo depois, finalmente, Ark e Ariane chegam aos portões da Vila dos Elfos. Ariane pede para que ele espere na estrada até receber permissão para entrar. A espera é longa, mas eventualmente os portões se abrem para ele. O cavaleiro conhece o pai de Ariane, Dilan Taglalatoia, o ancião da vila, e sua esposa Glenis. Ambos agradecem a ajuda de Ark, mas Dilan, preocupado que a invasão no Palácio do Triton possa causar um conflito diplomático, pede mais explicações sobre o resgate. Ark, agora ciente da gravidade da situação, apresenta o documento que ganhou da ninja, contendo provas incriminatórias de nobres negociando escravos elfos. Dilan e Ariane decidem viajar para a capital élfica de Maple para atualizar os outros anciões dos acontecimentos. Glenis interrompe a discussão, dizendo que já está na hora do jantar. O cavaleiro fica incomodado com sua aparência, mas Ariane o tranquiliza, dizendo que todos na vila sabiam da sua condição e que ele não precisava se preocupar. Assim, ele tem sua primeira refeição com outras pessoas. Na manhã seguinte, Ark acorda e encontra Glenis na cozinha. Ela diz que seu marido e filha já foram para a reunião e o convida a um passeio pela vila. Durante a caminhada, ele escuta alguns elfos com medo dele e outros questionando sua entrada, mas logo algumas crianças o chamam. São as mesmas que ele salvou e agora agradece novamente, o que lhe dá certo alívio. Após conversar com as crianças, Glenis desafia Ark a um duelo. É compreensível que o cavaleiro tenha ficado apreensivo com esse pedido, mas a mãe de Ariane diz que ensinou tudo o que a filha sabe. Além disso, esse pedido não é por nada, mas para se certificar de que Ark é apto bastante para manter sua filha em segurança. Quando a luta começa, Ark é facilmente superado. Glenis avisa que ele, mesmo tendo conseguido acompanhar seus movimentos, reagiu como um amador. Agora, entendendo a diferença de experiência, Ark percebe que ter estatísticas altas de combate não significa necessariamente ter habilidade e passa o dia treinando com ela. Durante a reunião do Conselho dos Anciões, Dylan e Ariane discutem seriamente a quebra do Tratado de 400 Anos. O Conselho fica dividido sobre como resolver a situação, mas sem vontade de arriscar uma guerra, decidem continuar resgatando os escravos em segredo. Conversando enquanto voltam para casa, Ariane fica surpresa ao saber que sua irmã Evin, que é uma maníaca em batalha, vai se casar em breve. E falando nela, quando estavam prestes a partir, a sua irmã apareceu e a abraçou com tanta força que a fez voar alguns metros. Evin disse que tinha ouvido falar do resgate feito por Ariane e que estava orgulhosa de sua irmã por ter se tornado mais forte. Um pouco encabulada, ela tenta mudar de assunto e pergunta sobre o casamento de Evin, que contou que seu noivo era um homem sério e sincero, mas um pouco excêntrico. Evin encerra o encontro dizendo que só permitirá que sua irmã se case com alguém que seja mais forte do que ela. De volta em Maple, Dylan explica que a Assembleia dos Anciões quer recuperar o resto do seu povo e pediu pela colaboração de Ark na Força-Tarefa. Como pagamento, ofereceu informações que poderiam ajudá-lo a encontrar a cura para sua aparência esquelética. Dizem que há uma fonte perto da Lord Crown que pode quebrar qualquer maldição. No entanto, a Crown é uma árvore espiritual que cresce nos territórios dos Dragon Lords, os dragões mais perigosos do mundo. Se Ark for sozinho, pode ser arriscado, mas com um elfo junto, existe a chance de conseguir permissão para usar a fonte sem ter que lutar contra o dragão. Ark aceitou o trabalho em troca da informação e Ariane prometeu acompanhá-lo até a fonte quando chegar o momento. À noite, o cavaleiro pensou se aquela fonte poderia curá-lo, já que não tinha certeza se sua forma era realmente uma maldição. Ele tentou usar a sua magia que remove maldições no seu próprio braço e, para sua surpresa, sua mão de esqueleto voltou a ser uma mão humana normal. Porém, logo o efeito passa voltando para sua mão esquelética. Ele tentou várias vezes fazer o feitiço novamente, mas continua falhando. No dia seguinte, decide não contar aos outros sua descoberta e parte para Olave junto com Ariane e Ponta para lidar com o tráfico de escravos. Durante o caminho, o cavaleiro se depara com insetos gigantes e começa a ser perseguido por eles. A Ariane não acredita que ele tem medo dos insetos, porque nesse mundo os bichos são até consumidos como churrasquinho. Ao chegarem em uma taverna, começam a discutir sobre o resto do percurso. A elfa sugere atravessar a floresta para encurtar o caminho, mas uma funcionária os adverte sobre o aparecimento de monstros na área, especificamente lobos assombrados, algo muito incomum. Já foram registrados mais de 10 ataques, mas eles decidem seguir o caminho, confiantes em sua força e acreditando que os lobos não serão um problema. Enquanto caminham pela floresta, Ariane menciona que um dos motivos para escolherem aquele caminho é que os pelos desses lobos são um material raro, usado para fazer véus de noiva. Ela deseja obtê-los para sua irmã que logo se casará. Bem quando a elfa comentava sobre os lobos, eles surgem da floresta para atacá-los. As criaturas oferecem resistência, criando ilusões com suas habilidades fantasmagóricas. No entanto, com a magia de Ariane e a força de combate do cavaleiro, os lobos não conseguem machucá-los. O Ark percebe que o líder dos lobos tem um anel em sua pata, o mesmo tipo que ele já tinha visto no basilisco. decidindo tomar uma atitude, finge uma abertura e com o movimento rápido de sua espada corta o anel. O líder da Alcateia fica parado por alguns instantes, como se recuperando a consciência. E então uiva e comanda os lobos sobreviventes a se afastarem. Antes de ir embora, ele olha uma última vez para Ark e desaparece na floresta. A Ariane corre até o cavaleiro perguntando se ele está bem, mas ele está encarando a coleira que desaparece, assim como as outras. Ele conta para a elfa sobre o basilisco e a estranha aparição de criaturas perigosas em lugares distantes de seu habitat. A dupla cogita se por acaso o anel não deve ser a causa dos ataques e decide investigar isso posteriormente. Enquanto isso, a elfa começa a recolher materiais dos corpos dos lobos. O Ark está sentado em uma árvore esperando enquanto Ariane limpa os lobos. Ele fica pensando em como deve aprender a usar magias durante os combates. Ele entende que apenas o nível do seu personagem não será suficiente para enfrentar os perigos que estão por vir. No entanto, o Ponta fica inquieto e corre pela floresta. O cavaleiro avisa a Ariane que irá atrás do animal e logo estará de volta. Em outro local da floresta, a princesa Yuriana viaja de carruagem para uma missão do rei, que é descobrir o que o seu irmão está tramando. Ela conversa com a sua empregada, Ferna, sobre a necessidade de manter segredos sobre essa missão ao ir para o ducado de Limbald. No entanto, ela sente uma inquietação, como se algo ruim estivesse prestes a acontecer. A princesa Yuriana e a Ferna ficam encurraladas na carruagem. A empregada tenta protegê-la, mas é facilmente eliminada. Pouco antes da princesa seguir o mesmo destino, os mercenários comemoram e pegam uma prova da missão. Um pertence da princesa. Quando estão prestes a partir, Ponta aparece e ataca, seguido de Ark que chega para salvá-lo. O cavaleiro nota os corpos e percebe que devem ser de nobres. Enquanto ele começa a revidar os ataques, em meio à luta, o líder dos lobos aparece e os ajuda a derrotar os inimigos. Assim que a maioria é derrotada, o cavaleiro percebe que alguns conseguiram fugir. Ele olha para o lobo que desaparece mais uma vez na floresta, quitando a sua dívida com o Ark. Ao se aproximar do corpo da princesa, o cavaleiro se vê em um dilema. Ele possui uma magia de ressurreição, mas ela tem algumas restrições. O corpo não pode estar muito danificado e a morte não pode ter ocorrido há muito tempo. Após pensar um pouco, ele decide tentar salvá-las, usando sua magia tanto na princesa quanto na empregada e também nos soldados. A princesa é a primeira a ser curada, mas não recupera a consciência de imediato. Por um breve momento, ela vê o cavaleiro e o chama de anjo. Quando acorda novamente, a ferna está em pânico ao seu lado. Ela pergunta o que aconteceu e a empregada diz que não sabe. Apenas que suas feridas estão curadas, mas alguns soldados permanecem mortos. A princesa tem certeza de que foi morta e que sua ressurreição foi um milagre divino. Com a certeza de uma força maior agindo em seu favor, renova a sua convicção e decide que juntamente com os soldados cumprirá a sua missão. Observando de longe, Ark fica surpreso ao descobrir que a nobre é uma princesa. Ele pensa que a sua magia pode ter tido um grande impacto na história desse mundo. Em seguida, volta para onde estava Ariane, que já terminou de recolher os materiais dos lobos e está pronta para seguir viagem em direção a Olave. Ao chegarem à cidade, eles se deparam com uma jovem lutando contra três bandidos. Quando o Ark se prepara para intervir, Ariane o impede, dizendo que a garota não precisa de ajuda. Quando o cavaleiro olha novamente, os três bandidos estão caídos no chão e a garota se aproxima, agradecendo por terem conseguido resgatar os elfos em Diento. Ark agora reconhece a garota como a ninja de orelhas peludas que encontrou antes. Ele fica encantado por reencontrar Shihomi, a ninja de Diento. Agora conhecendo seu nome verdadeiro, ele descobre que ela é membra dos seis ninjas do clã Jinshin, que em japonês significa Shinobi, e ao contrário, a ninja também parece feliz por reencontrar o cavaleiro. Na verdade, ela pressentia que seus caminhos cruzariam novamente. Talvez até esperasse por isso e ao realmente encontrá-lo, aproveita a oportunidade para conversarem com mais calma. Em uma taverna, ela pergunta a Ark como ele sabia sobre a palavra ninja. O cavaleiro rapidamente inventa uma desculpa, dizendo que era assim que espinhões vestidos da mesma forma se chamavam em seu país. A garota fera menciona que Ark deve ser do mesmo país do fundador do clã Jinshin. O cavaleiro, por sua vez, pensa que ela pode estar se referindo a um player do mesmo jogo, um japonês como ele, e pergunta se pode encontrá-lo. Mas Shiyomi revela que o fundador morreu há mais de 600 anos. Ela então, apesar de nervosa, revela o motivo de tê-los convidado para uma conversa reservada na taverna, e pergunta a Ark se ele pode ajudá-la. Ela relata que pessoas da raça fera também estão sendo sequestradas. O Ark comenta que está trabalhando para os elfos no momento, e deixa a Ariane decidir o que fazer. A elfa se solidariza, pois ambas lutam pelas suas raças desde crianças, e elas fazem um acordo de troca de informações pelo resgate das pessoas de raça fera. Enquanto isso, em uma sala luxuosa, o segundo príncipe de Roden, Dakaris, está frustrado. Os lobos que estavam sendo controlados pelo anel agora estão livres, e ele não sabe ao certo se a princesa foi eliminada. Os negócios ilícitos da cidade estão enfrentando dificuldades devido à interferência dos elfos e feras, com medo de sofrer um ataque, e incentivado pelo seu conselheiro, Cetrion. O príncipe decide sair em sua carruagem, rumo a um local seguro, sem saber que o homem segurava o colar da princesa, olhando para ele de forma enigmática. Shiyomi leva o grupo até o local onde as pessoas da sua raça estão presas, o Mercado Etzate, o maior mercado de escravos da capital. Ela explica que o local é bem fortificado, e há o risco de soldados do exército real aparecerem. O plano é realizar ataques simultâneos em todos os mercados de escravos em Olave, sendo o Etzate o principal para chamar a atenção dos soldados. No entanto, isso colocaria em risco a vida dos sequestrados. Então, Ark propõe uma modificação no plano, usando seus poderes de teleporte para evitar que isso aconteça. Quando a noite chega, o cavaleiro utiliza uma máscara e uma capa chamativa, já que seu papel é servir como isca, assustando tanto Ariane quanto Ponta por sua aparência estranha. Logo em seguida, Shiyomi chega acompanhada por Goemon, outro membro do clã de Inshin. Ark e Goemon se encaram e acabam empurrando um ao outro. As meninas pensam que eles estão brigando, mas logo percebem que estavam apenas testando um ao outro e já se tornaram melhores amigos. Onde será que eu vi uma coisa parecida? Com todos em suas posições, Ark e Goemon iniciam o ataque pela frente, enquanto o resto do clã, juntamente com a Elfa e a Shiyomi, avançam pela retaguarda. O ataque é marcado pela força bruta e pelas magias de terra. As habilidades mágicas de Ark e Goemon vão além de apenas chamar atenção, causando um soterramento dos soldados. O plano é um completo sucesso. Em seu esconderijo, Dakarys recebe a notícia dos ataques realizados pelo cavaleiro. Furioso, ele ordena um aumento no número de homens no mercado de escravos. Ark e Goemon lançam seus ataques usando magias de terra, destruindo grande parte do local e abrindo caminho para Ariane e Shiyomi resgatarem os escravos. Os soldados estão ocupados no portão principal, o que permite que o grupo chegue facilmente às celas, libertando seu povo e reunindo-os em um local seguro. Reunidos novamente, Shiyomi informa sobre o sucesso do resgate, restando apenas o prédio dos fundos. Goemon pede a Ark para acompanhá-las a salvar mais pessoas, enquanto ele permanecerá no portão para atrasar os guardas. Em um gesto de confiança mútua, eles se separam mais uma vez. Chegando ao prédio, conseguem abrir as celas, mas encontram a última cela ocupada pelos escravos doentes que devido à falta de tratamento, morreram ali. Essa cena choca a todos, revelando o quão maldoso foi o tratamento que receberam. Reunindo todos, o cavaleiro os teleporta para um local seguro e retorna ao portão principal. Agora, ele pede a Goemon que o acompanhe nessa última batalha, pois pretende destruir completamente esse lugar repugnante. Após a batalha, Ark e Goemon trazem os corpos das celas para dar um velório digno. Ariane os ajuda na cremação e a Shihome, profundamente abalada pela cena, promete se tornar mais forte. Ao receber a notícia da perda total dos mercados, Dakarys fica indignado. Antes que ele pudesse agir, porém, é eliminado pelo seu servo. O Cetrion, na verdade, trabalhava secretamente para o príncipe Sekhti. Seu irmão sabia de tudo que estava acontecendo, desde os escravos até as movimentações das pessoas feras. O Sekhti também recebe o colar da princesa Yuriana. Usando-o como evidência do assassinato, pretende colocar toda a culpa em Dakarys, tornando-se o único herdeiro ao trono. Após descer de uma carruagem, a princesa Yuriana chega em segurança a Limbut e abraça sua irmã. No entanto, ela logo se espanta ao ser informada sobre as notícias de sua própria morte, supostamente causada por Dakarys, que também está morto. A princesa rapidamente compreende a situação e chega à conclusão de que seu irmão Sekhti deve ter planejado tudo. No entanto, ela sabe que ele é cauteloso, então decide resolver primeiro o problema dos elfos e confrontar o seu irmão posteriormente. reunidos pela última vez, agora que a missão chegou ao fim, Ark e Ariane se separam dos ninjas, que estão indo para uma vila escondida nas montanhas Kalkut. Com a missão concluída, Shomi fornece informações a Ariane sobre o paradeiro dos outros elfos escravizados. Eles partem para um novo local, o Império Sagrado Revlon. Na capital de Revlon, o rei do Mithianus recebe as notícias dos acontecimentos em Rodem. Ele está ciente da morte do príncipe e da princesa. E embora a morte de Dakaris tenha sido uma surpresa, entende que alguém forçou para que parecesse que ele matou a princesa. Isso também fazia parte do seu plano original. Agora ele segue para a próxima etapa, onde enviará mais criaturas com anéis para o reino de Rodem. No meio do caminho para Revlon, em uma terra deserta e solitária, Ark sentiu seu coração se encher de empolgação ao ver um grupo de dragões planando pelos céus. Contudo, esses lagartos dificultariam a comunicação de Ariane com os outros elfos. Então o cavaleiro se mobiliza, lançando um feitiço de tempestade para afastar as criaturas, que acabou acidentalmente eletrocutando seus companheiros. Em busca de abrigo, eles encontraram uma pousada onde conheceram o Carse, um elfo biólogo. O Carse mencionou ter testemunhado a magia de tempestade conjurada pelo cavaleiro no deserto e pediu a ajuda deles para examinar algumas espécies perigosas que estavam agindo de forma estranha. A Ariane imediatamente cobre a cabeça do elfo, o repreendendo por mostrar suas orelhas em uma cidade humana. Mas o Carse já mora nessa cidade há 10 anos. Apesar da estranheza de Ariane, ele e os humanos convivem pacificamente, como é o caso dela com o arco indicado pelo próprio biólogo. Ela nega ajudar o Carse, mas é forçada a mudar de ideia quando ele oferece um mapa detalhado de Revlon. O Império é um local onde, diferente das outras cidades em que estiveram até agora, o tráfico de escravos não é ilegal. Por conta disso, ela não tem muitas informações sobre os seus arredores e estava com dificuldade para planejar o restante da viagem. Aceitando a quest do elfo, combinam de se encontrar cedinho no dia seguinte, mas a dupla chega atrasada no local de encontro. Isso porque, ontem à noite, eles ganharam um delicioso suco de maçã, que, digamos, deixou a Ariane muito feliz depois de só dois copos. O Arki até tentou fazê-la parar de beber, mas isso a deixou ainda mais maluca. Na manhã do dia seguinte, até mesmo a proprietária parabeniza os dois pela noite fervente que tiveram para o desespero da Ariane, que não tem onde enfiar a cara. No dia seguinte, acompanhados por Darcy, eles se dirigem aonde os vermes de areia habitam. Subitamente, um verme colossal de 30 metros emerge do solo e ataca a carroça em que o amigo do Darcy estava. Ariane tentou usar sua magia de fogo contra a criatura, mas estranhamente não surtiu efeito algum, mesmo sabendo que o biólogo havia mencionado que o fogo era a fraqueza desses vermes. Entretanto, o Arki interveio e arremessou o verme ao chão, nocauteando-o. Após capturá-lo, amarraram a criatura para os estudos do elfo. Como prometido, ele presenteia o mapa e também uma cópia do seu almanac de criaturas que o Arki aceita empolgado. Mas chegando na hora de partirem, Ariane precisou questionar o motivo de um elfo viver em uma vila de humanos. Ele explicou que simplesmente gosta dos humanos e acredita que um dia ambas as raças caminharão lado a lado. Além disso, revelou que recentemente uma elfa se casou com o Lorde de Lambuit, uma cidade portuária ao oeste do reino de Rodem. Enquanto isso, em um lugar de Revilon, um homem chamado Fumba estava desfrutando de momentos de lazer com duas moças quando um homem relata sobre o número de desaparecidos estarem aumentando na cidade, como se o alertando para diminuir os sequestros. Ouvindo isso, Fumba mostrou ao homem o monstro que planeja ousar em seu próximo ataque, enquanto o alimentou com uma de suas mulheres. Ao chegarem na cidade fronteiriça de Kazek, Arki e Ariane perceberam que alcançaram o império de Revilon. Tentando encontrar pistas sobre os elfos sequestrados, a dupla se separa em busca de informações que possam ser úteis na investigação. O Arki ouve rumores de pessoas desaparecendo misteriosamente pela cidade, gritos e barulhos estranhos vindo de uma fortaleza e a aparição de monstros perigosos. Mas nada sobre os elfos. Apenas Ariane soube que quatro meses atrás os elfos foram levados para a fortaleza suspeita. Eles invadem um local que parece porém completamente deserto. Com muito custo encontraram uma passagem secreta que levou a uma grande porta fortificada que guardava outra porta maior ainda. Lá, dentro da mesma masmorra que vimos antes, eles se encontram com o Fumba e de cara revelou ser um vilão, um feiticeiro controlador de monstros selvagens. O cavaleiro parte para o ataque, mas é impedido pela Ariane. De alguma forma, nesse curto intervalo, o inimigo assumiu o controle da sua mente. Nem mesmo a eficiente magia do arco, própria para quebrar as maldições, foi capaz de devolver a razão da elfa. Agora ficou claro que Fumba é o responsável pelas criaturas enraivecidas. Por um breve momento, o cavaleiro consegue visualizar algo escondido no capuz da sua companheira. E com a ajuda de ponta, pois um fim no verdadeiro responsável por manipular a elfa. Decidindo lutar a sério, o Fumba invoca diversas criaturas poderosas para combater o cavaleiro, mas uma a uma ele vai se desfazendo do pequeno exército. Tudo parecia estar indo bem, até o vilão jogar sujo, focando seu ataque na elfa inconsciente. Ainda bem que a Chiomi chegou a tempo. Junto com o Goemon vieram ajudar a libertar os escravos. O feiticeiro, porém, ainda guardava uma criatura muito mais poderosa do que todas que já vimos antes. Um chefão final que nem mesmo o Ark havia derrotado. Uma Hidra. Eles tentam fugir, mas são atacados. Não há tempo deles se moverem antes de serem atingidos. Satisfeito com a sua vitória, o feiticeiro encaminha a Hidra para a cidade próxima com a intenção de alimentá-la com as pessoas que moram ali para aumentar o seu poder. Mas é claro que os protagonistas não morreram. O Ark conseguiu ativar o seu escudo a tempo e teleportá-los no último instante. A Ariane também acordou e está pistolaça. Agora que o feiticeiro pensa que os derrotou é a melhor oportunidade para pegá-lo desprevenido. As garotas vão atrás do Fumba enquanto o Ark se prepara para enfrentar sozinho a poderosa Hidra. Ele ataca com a sua espada, mas o monstro não sofreu um arranhão sequer. Ainda assim, deixou o vilão espantado com a sua bravura. Aliás, ele não acredita nem que o cavaleiro continua vivo depois de sofrer aquele ataque, mas ele não tem muito tempo a perder se espantando porque está sendo atacado pela Ariane. O truque dos imps não vai funcionar de novo, agora ela não vai ser pega desprevenida. A ninja conseguiu quebrar o seu controle sobre a Hidra, desfazendo os seus sigilos mágicos. Após tantas atrocidades causadas aos seus irmãos, a elfa finalmente obteve vingança, derrotando o feiticeiro com as suas próprias mãos. Enquanto isso, o Ark percebe que vai precisar nivelar o jogo para ter chances contra a Hidra. Com muito custo, conseguiu machucá-la apenas para se regenerar em um instante. Ele se vê obrigado a usar uma magia de altíssimo nível que consegue manter por no máximo cinco minutos. Invocação de Ifrit. Preocupado com a cidade e os seus habitantes, o cavaleiro lança a Hidra para o céu enquanto o seu Ifrit a incendeia com as labaredas infernais, finalizando a batalha. Após se reencontrarem, o Ark casualmente revela a Shihomi sua aparência esquelética. Tomando ciência da maldição, a ninja decide ajudá-los na busca de uma cura e juntos se encaminham para Lord Crown. Em outro local, a princesa Yuriana conversa com o emissário dos elfos, prometendo iniciar uma nova era de paz entre as duas raças. O seu sucesso nas negociações levou o seu irmão, Sekt, a descobrir que ela estava viva, tornando-se mais uma vez um obstáculo para sua ascensão ao trono. E o verdadeiro mestre do crime, o imperador Domitianus, não ficou abalado com a morte do Fumba, pois já havia descoberto como fabricar os anéis controladores de monstros artificialmente e planejava se livrar do feiticeiro de uma forma ou de outra. Bom, é assim que termina a primeira temporada desse anime. Obrigado por assistir até aqui e não se esqueça de se inscrever para acompanhar a segunda temporada. Falou!